Não há amor igual ao teu amor, Senhor Pois deste o teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Não há amor igual ao teu amor, Senhor Pois deste o teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em tua presença, Senhor Não há amor igual ao teu amor Doce amor, Senhor Pois deste o teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em tua presença, Senhor Doce amor que me resgatou 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 Doce amor que me resgatou